A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você quiser, você também pode mudar com a semi-automia Calta Outro? Sim. Agora, segundo... O outro? Tem que sair de novo. Ok. E com este, É mais direto com o alarme, então, atenção quando você faz um coro, para ir mais longe. Não está? Não está? Não está Ele está sautado Não gosto É como a Audi Eu tenho um R8 Mas é a new generation Não O 570 Em 2014 Aqui Já tem um clutch Ah, é o mesmo É o mesmo que a Huracan É o mesmo Só muda o modelo É como O tempo É o modelo É o modelo Se você gosta de carro, é o melhor É o mesmo É o setembro Eu estou conduzindo em... Oh, é o meu amigo Mas você vai conduzir uma carro de carro Ou você tem aqui para você? Não, uma carro de carro Ok, é fácil É o mesmo Eu estou tirando É o que o mesmo É o mesmo Não, não é? ! E o mesmo É o mesmo É o mesmo O mesmo É o mesmo E aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mato Grosso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.